Eu estou aqui na rua São Benedito, agora eu vou subir a rua Prefeito João Batista Filho, até passar do supermercado do Pérez, aqui era onde o Beto Pires morava, essa casa na esquina aqui, a Chorveteria do João, olha o jardim aí, a matriz está logo ali em cima, mas nós vamos descer aqui a Prefeito João Batista Filho, Casa do Cráudio, aqui a Prefeitura Municipal, o Banco do Cicobi, até para você que está, que é, que puiu nesse, que está ausente, onde ficou bem a cidade, novos prédios, o Banco do Brasil aqui ao lado da Prefeitura agora, A gente está descendo aqui, o prédio do Nelson Pereira de Aquino, e daqui agora a gente saiu na rodovia, então para você que está, ausente de punhuna, um pedacinho aí, da nossa cidade, ok? Agora a gente vai sair aqui na, na BR 459, aqui ó, sentido Pão do Alegre, Então aqui nós já estávamos entrando dentro da cidade, aí já aumentou bem as casas aqui, aí o Gaiola fez essa construção nova e ficou muito bonito, tem duas lojas muito boas aí, ó, duas lojas muito bem surtidas aí, uma de presente e a outra lá de, de várias coisas. Ao fundo a gente vê a Igreja Matriz, né, lá no fundão, aqui nós já estamos na BR 4ª cidade de Punhuna, e nós já estamos entrando dentro da cidade. Aqui é o Eurico Ferreira de Matos, Supermercado do Português 2, aqui já estamos chegando quase perto do Poço São José, Então você vê aí, ó, como está a cidade de Punhuna hoje, né, modificou um pouco, né, nessa parte ainda não. Lá em cima você pode ver as casas populares, aqui a gente está passando nessa esquina aqui onde é a Santa Casa, aqui você vê a pastelaria Sinhazinha, aí temos aí a padaria do Israel, JR Materiais para a Construção do Branco, do Roberto, quer dizer, do Filho do Branco, Poço São José, do São José Mutico, pastelaria aqui da Chinesa, padaria do César, que é o barracão do antigo Antônio Correia, aqui é vivo, ao Precim, tem eletrozema também, restaurante da Val, restaurante aqui, comida muito gostosa também, a gente passou ali atrás, esqueci de falar, o restaurante do Laçador, aqui é o Hotel Lima, aí, aqui é a pracinha, o pessoal fica reunido aí para bater um papo aí.